Internautas conectados aqui na NPTV, mais uma ocorrência da Polícia Militar aqui em parceria com a P2 aqui em Santo Antônio da Platina. A gente tá aqui na 38ª Delegacia de Santo Antônio da Platina e conforme você vê nas imagens aí, grande quantidade de droga apreendida ali no bairro Aparecidinho 3. Acompanha a ocorrência. Mais um duro golpe no tráfico de Santo Antônio da Platina. A gente vai falar agora com o soldado Rodrigues que vai resumir pra gente essa operação. Soldado Rodrigues, fala pra gente como é que ocorreu a situação lá. Boa noite, Danilo. As equipes aí vêm recebendo denúncias anônimas de que o indivíduo Hélio Diogo, vulgo Diogão, estaria comercializando entorpecentes lá no bairro Aparecidinho 3. Essas denúncias chegaram até o serviço de inteligência, onde em data de hoje as equipes aí montaram uma mini-operação e ao chegarmos no local lá, deparamos com o indivíduo saindo da residência citada na denúncia, o qual foi contido pela equipe e em revista pessoal foi encontrado um tijolo de crack com o mesmo. Feito mais a busca no interior da residência do Diogão, foi localizado mais quatro tabletes de crack lá. Em ato contínuo aí, o aparecido que estava com a droga aí no início da operação, no início da abordagem, ele confessou que em sua residência teria mais um tablete de maconha. Então a gente deslocou até lá e localizamos no interior do quarto do mesmo aí, mais precisamente embaixo da cama, mais um tablete de maconha, totalizando aí 227 gramas aproximadamente. E, diante disso, os mesmos que foram apreendidos vão ser apresentados agora à delegacia para os procedimentos cabíveis. Evidenciando assim, mais um ótimo trabalho da Polícia Militar aqui em Santo Antônio da Platina.